1, 2, 1, 2, ei, 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 jovem, gueto, você que me ouve, você que está antenado, sintonizado, deixa eu falar pra você, Jesus vive, ei, Jesus vive e a cruz está vazia, pois ele é o caminho, a verdade e a vida, posso crer no amanhã, nunca sonhei com alfavilha, hoje sonho com a canaã, celestial, Jerusalém, vivo entre o mal e o bem, eu sei que tudo é lícito, porém, nem tudo convém, a vida me ensinou a ser prudente, observante, como a serpente ou a águia, seguindo adiante, bebo da água, a fonte viva que sacia, olho no espelho e vejo hoje que os pés da vida, eu já não sou meus velhos amigos, dono de mim, fui comprado, renascido pelo sangue carmezim, eu vejo fotos, semblantes, memórias marcantes, incrível, glórias ao Deus do impossível, é de chorar, é tipo assim, lamentável, piloto dá o salve e a morte chega de dia a noite, é inevitável, pro mano que rateou a droga do mocó, é o fim com vários filhos e a carne que volta pro pó, pode ser filho de ímpio ou crente nas quebradas, por mais que eu vigie o inimigo, não cansa as fechadas, volta e meia, grana fácil, perigo atenta, outra hora, é as loba em pele de ovelha, e eu já não sou mais menino, até os polícia que enquadravo, hoje vários congregam comigo, e eu vejo o ciclo, o dinheiro é sedutor, no assalto a carro forte, outro sanção nunca mais voltou. Ele vive, posso crer no amanhã, posso crer no amanhã, posso crer no amanhã, sem cerimônia, o senhor me conhece desde o ventre da minha genitora, celas lotadas, bares lotados, moleque de menor no jet, de banco na gerência do tráfico, as mina milhão, bebidas, baladas, hoje na escuridão, a dúvida de quem é o pai da filha, conheço a história, conheço o enredo, faz fama e glória por aqui, quando não morre acaba preso. É ex-detento, pra sempre detento o sistema, te põe a marca, o carimbo pra sempre de algema, e alguém grita, Jesus é a salvação, guardei sua palavra dentro de mim, no meu coração, quebrei os grilhão, nasci de novo, agora sei, que o meu senhor é general, de batalha é rei. Não tem fuzil, nem quilos de ouro e brilhantes, nem os bang importado, mano, que seduzia antes. Me faz sonhar, me faz retroceder nas pistas, meu alvo é a cruz e a certeza de que está vazia. Tampo as brechas, o mano erra, porque o pecado é mortal e o salário te apodrece na terra. É trágico, rotineiramente e infelizmente, quantos escândalos nós vemos no meio dos crentes. É Instagram, notícia instantânea, e a imagem que vira viral no final te joga na lama. Ele vive, posso crer no amanhã. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal